O que é isso? O que é isso? Vou de medo da manhã Opa, Opa Defensa o Jogueira vai bater isso Na hora é seta 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 Olha Isso Você quer um bicho, mulher Muito bom Eu não sou, eu sou Eu não sou, eu sou Eu não sou Vixe, vixe Vem pra dormir Vem pra dormir, João Vem pra dormir Faz torção Torceiro, torceiro Torceiro, João Fica aí Pesa Cabeça no chão Tome o meu mal Muito bom Ó Cabeça no chão Pega, pega, cabeça no chão Balança cabeça no chão Flora da espinação Sai pra mim, mano Tá bem, tá bem! Boa aí! Me traga a atenção! Tira a atenção! Tira a atenção! Tira a atenção! Tá bem, gente, tá bem! Viva! 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 Muito bom, cara! Viva! Viva! Boa mulher! Pera um patrinho, senhor! Vai! Vai, vai! Vai! Vai batendo ele! Vai, vai! Isso... Isso... Isso, senhor! Boa! 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 Não erra a barriga pra não voltar, caralho. Mexa o pé, reflete, 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 sai, sai, sai por baixo, sai, pesa, 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 pesa. E vai batendo, e vai batendo, né? Isso, volta, 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 muito bom. Ei, toma mais o coração, tá muito acelerado, caralho. Respira, calma, respira, espira, respira. Um, dois, 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 dois. Não derruba, não derruba, não derruba. Vem, joelho. Ei, joelho. Agora joga! Só vou, calma! Só vou, calma! Pronto! Eu falei, tá? Vai correr a mão! Bum! Bum! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Bum! É pra isso! Peraí! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Molto bom, molto bom! Olha o pescoço, velho, vai, aí, ó, vem aqui, vai no chão, ó, me espira, olha o meu jovem, isso, ó, vai batendo, isso, vai ganhar ponto, muito bom, muito bom, continua, cabeça no chão e vai batendo, isso, muito bom, velho, cabeça no chão e vai batendo, isso, muito bom, velho, cabeça no chão, vai batendo, muito bom, muito bom. mas pare de batendo, é, isso, vai bater o fogo, vai batendo, isso, vai bater o fogo, o palo ganho, desculpa, vai batendo, isso, não levelo, is, do, vai batendo, isso, ele vai batendo, é, do, vai batendo, isso, não leveou, tipo, vai atendo. Vem! 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 Bate não, meu! Bate não, porra! Aí, meu! Foi, foi, foi! Da equipe China Salis Diogo Santos!